Oiee paladas e paladas, tudo bem com vós? Hoje estou aqui com o mesmo vídeo aqui no video e hoje estou no DadGram que a partida começou aqui na cova pirata, bem que eu não sei jogar muito bem, mas quando você vai ficar mais difícil porque o botão de pulo já é maior. Então vamos lá Minha espada Muito boa Repara Eu dei Morri Como morri? Aqui tem coisa, gente Eu já sabia Errei Passar aqui Pra um checkpoint E Ainda bem pra Passar de boa Minha está ativando tudo Que nem uma besta Ela bem que Tava me esperando Ela já está colando Não sei se ela está me vendo Eu acho que já estou muito atrás Prontinho Agora é a hora que a gente vai matar ela bem Rapidinho Mas tá, né? Deu uma matada ali E nessa que foi Vitória A gente tem vitória, gente Muito bom Garotinho de XP Um monte de moeda Mas o menino não é um tanto pra procurar Aqui eu comprei Diamante Diamante é bem difícil, né? Conseguir E tem gente que junta Só que assim Um fume Não pode juntar E tem Coisinha aqui, né? Pra vocês já Treinar Tipo, tem esse Parkour Eu vou testar Agora Mesmo sendo que não vai dar É se eu morrer Que eu já vou Pra pular E aí dá pra fazer, né? Tô Quisando que eu faça Já deixei Que eu posso voltar Será que nesse vídeo Vai ter uma vez Que vai ser eu? Pera Calma Esse mapa Que eu já sei Como é que é Ó, gente Não vai pra aqui, ó Não, não, não Tá vendo Esse negócio Turbinado É esse negócio Mesmo Esse negócio Turbinado Matanagem Nesse daqui, ó Vocês tão vendo? Vocês tão vendo? E eu caí aqui Tem esse motor Ah, morri Mas tudo bem Eu não vou matar ele Eu vou voltar pro lobby Vou fazer aqui Vou fazer aqui Parcour Deu Reivindicar Aqui Reivindicar Achei Reivindicar isto De jogador poderoso Em 30 minutos Ah, gente Vou ganhar diamante Ganhei Ganhei Crescido Vocês podem ver Eu não sou Névoa muito alto Né? Pera, cadê? Qual a linha é essa? Eu tô jogando Passe pouco Também Um sete metros Outro Power Cover É difícil E a gente Só caiu Tem como Tem como Passegar Ah, puxa Passe pouquinho De jogo É, gente Tinha passado Até um Oh, meu Deus Gente Não sou Eu Oh, meu Pai do céu Tá uma linha ali na frente Conversando com a minha vizinha Jesus Amor Eu recomendo Confio Dela Eu achei até Meio Feina Eu não vou Lá Ele vai Explodir Pode logo Explodir Coisa linda Explodiu Né? Muito bom Gente Como não é? Fica Até Eu não tô sabendo Deixa eu só pegar Checkpoint Minha Pode ativar Cara Ative Ele ativou Ele ativou Meu Não vou Passar Ó Menino Foi Pro Deu Passar Tá, já pode Andar Deixa Bora Ah, gente Isso aqui vai abaixar E abaixou, né? Você não tava sabendo Que abaixar o outro? Esse ruban Não vai me matar Não vai me matar Não, né? Ó Ok Ah Essa aqui é mais Difícil É a de Passar Prend Uou Tá É, gente Vou chegar Pro final Ele pode Dizer Tchau Bora É aqui Cara Tome Tome Sou pro Demais Sou pro Demais Gente Gente Pode deixar o like Que eu tô sendo pro Demais Pro Demais Pode deixar o like Na próxima prova Ver se sou eu Pra um vídeo Não ficar muito longo Sou eu, gente Muito pro Muito pro Pronto Pra correr logo Eu não sei Matar a gente É, gente É Morreu dois E já vai uma criatura Aqui Gente, está muito ruim Muito Muito mesmo As pessoas estão morrendo de medo E elas só ganham de bom Mas pensando no bacon O bacon E falta Duas pessoas Pronto E Está sendo bem Até aqui eu já não sei Quase to si Quem está mostrando de paz Dora Confeita De mais De mais De mais De mais Então eu espero que vocês tenham gostado E tchau